Nessa aula a gente vai começar a deixar a nossa documentação pronta para depois colocar em prancha. Então a gente vai entender como gerar essa tabela de ferros desenhadas aqui no TQS, como fazer edição das armaduras, como deixar os desenhos como verificados para ficar prontinho para colocar na prancha. Vamos lá? Logo depois da vinheta. Fala pessoal, Fabrício por aqui. Muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Genabim. Muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso gratuito de TQS, Projetos de Estrutura de Concreto Armado de Pequeno Porte. Pessoal, agora a gente vai entender como trabalhar os desenhos para deixar pronto para a documentação em prancha. Então, revisando o que nós fizemos em um projeto de estruturas nessa edificação de pequeno porte. Primeira coisa é a concepção. A gente recebe a arquitetura, a gente decifra a arquitetura para poder propor a melhor solução estrutural. Bom, como que isso é feito? A gente faz pré-dimensionamento, a gente faz modelagem, a gente faz o lançamento, depois a gente processa para que o software possa traduzir a nossa modelagem, a nossa modelagem aqui, isso aqui, em cálculo. A gente analisa os resultados, modelo de grelha, relatórios, pórticos. Depois a gente vai para dimensionamento, depois de validar a estrutura, entender o comportamento da estrutura na análise, a gente vai para dimensionamento e a gente começa a verificar aqui pontos específicos. Um pilar que não passou, uma laje, uma viga e a gente resolve pontualmente aquele elemento. Beleza. Feito isso, é detalhamento, edição de ferro. Depois que a gente faz essa edição de ferro, a gente tem que deixar os desenhos verificados, gerar a tabela de ferro para depois a gente colocar em prancha. É isso que a gente vai fazer agora. A gente está nessa etapa. Então vamos lá, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou começar com laje, viga e depois pilar. Fundação, lembrando mais uma vez que a nossa fundação aqui não é de blocos sobre estacas, é de estaca isolada, que é o tipo de estaca que é utilizada em edificações desse porte. É um projeto aqui de 125 metros quadrados, uma obra com edificação de meio terreno, que tem carga muito pequena. Então não dá para colocar blocos sobre estaca, até porque eu tenho vizinho de um lado e tenho vizinho de outro. Como é que eu vou colocar um bloco sobre estaca aqui? Não tem como, né? Então, blocos sobre estacas, fundações avançadas, a gente aborda lá nos cursos na plataforma higieneabim.com, projetos de estruturas residenciais de alto padrão, projetos de prédios, edificações multipovimentos. Então aqui o nosso escopo é trabalhar com edificação de pequeno porte. A gente vai finalizar isso aqui. Beleza, então vamos lá. Começar com laje. Lembrando que a gente já trabalhou bastante com laje nas aulas passadas, tá? Eu vou voltar aqui em duas interfaces para a gente entender claramente qual que é a diferença de editar desenho e a edição rápida de armadura. Vou pegar aqui as armaduras que foram geradas. Se você não assistiu as aulas passadas, assista. É fundamental que você chegue aqui assistindo as aulas passadas. Então vamos lá. Armação, vou pegar aqui. Forro, tenho todos os desenhos gerados, que a gente já viu em aulas passadas. Armadura negativa horizontal. Pode ser que não tenha ficado claro isso na aula passada, tá? Então aqui é o seguinte. Depois que eu faço as minhas edições, baseado no quê? Deixa eu fechar aqui primeiro. Deixa eu vir aqui, edição rápida de armadura, tá? Aquela lá é a interface de desenho. Já vou falar a diferença. Quando eu venho aqui, mais uma vez, botão direito, editor rápido de armaduras ou edição rápida de armaduras. Isso é muito diferente da interface de desenho. Vou explicar por quê. Tá vendo aqui? O que eu tenho? Aqui eu tenho ferro de 6.3, ferro de 6.3. Só que o software, ele não coloca isso aqui padronizado. A gente já viu na aula passada que a gente analisa os diagramas, a gente deixa as faixas homogêneas e depois a gente gera as armaduras. Pra não gerar um detalhamento desse tipo aqui pra ir pra obra, né? Senão fica bagunçado. Eu padronizo a armadura. Então eu vou apagar o que tá sobrando aqui. Não é exatamente assim que faz, tá? O jeito certo de fazer eu mostrei nas aulas passadas. Só tô dando um exemplo. Essa armadura vai vir daqui até aqui. Beleza. E essa armadura vai vir daqui até aqui. Trabalhei a minha laje inteira, conforme foi visto anteriormente. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui salvar o DWG. Ou em arquivo aqui salvar. Deseja sobrepor? Sim. Ó. É esse nome que o TQS deu. Beleza. Lembrando que aqui eu ainda tenho uma certa verificação, porque eu tô fazendo as alterações baseadas aqui em diagramas, faixas e armaduras. Aulas passadas, hein? Beleza. Agora, deixa eu colocar aqui não. Tá vendo que eu fiz aí? Ó. Tá vendo que apareceu esse lápis aqui? Quer dizer que esse desenho foi editado. Beleza. Quando eu dou um duplo clique e venho pra essa interface, ou quando eu clico no desenho e clico nesse lápis aqui, o que vai acontecer? Essa interface é diferente daquela outra. Aqui é desenho. Quando eu venho aqui em arquivo, eu posso salvar como desenho agora, tá? Não tem diagrama, não tem faixa, não tem nada. Aquilo lá é edição rápida de armadura. Isso aqui é desenho. Lá eu tenho cálculo. Não tem verificação de laje, mas eu tenho ali os diagramas, eu tenho faixa. Aqui eu não tenho nada disso. Aqui eu estou editando como se eu estivesse no AutoCard. Só que é uma interface mais inteligente. Uma interface preparada pra trabalhar com edição de ferros. Com edição desse tipo de desenho aqui. Aqui eu posso salvar o seguinte, ó. Laje, forro, negativo, horizontal. O nome que eu quiser dar. Beleza? Salvei com esse nome aqui o desenho. A partir daqui, eu posso fazer a edição que eu quiser. Eu posso colocar cota, eu posso colocar texto, eu posso alterar os ferros aqui também, que eu não gosto de fazer nessa interface. Quando eu faço através da edição rápida de armadura, as armaduras que aparecem em 3D no TQS, as armaduras que são exportadas para o Revit, por exemplo, elas são alteradas. Quando eu faço na edição rápida de armadura. Isso vale pra laje, viga, pilar e fundação. Quando eu altero na interface de desenho, isso aqui não aparece no 3D. Aqui já é documentação, prancha, 2D. Isso não aparece no 3D do TQS, aquela visualização de armadura em 3D. E também não é exportado, tá? Aqui é acabamento de desenho. Então, o que eu prefiro fazer? Eu sempre edito as armaduras, quando necessário, na edição rápida de armadura. Tanto faz selagem, viga, pilar ou fundação. E eu deixo para fazer acabamentos aqui. Entre os acabamentos, dificilmente eu faço alguma alteração em armadura, porque eu faço lá na edição rápida. O que eu posso fazer aqui? O que eu falei pra vocês? Colocar cota, colocar texto. Posso vir aqui também e fazer o seguinte, ó. Vamos vir aqui em geral? Tabela de ferros. Quando eu clico aqui em tabela de ferros, o que ele fez? Ele abriu esse relatório, não apareceu o erro, quer dizer que ele conseguiu extrair todos os ferros do desenho. Quando eu faço isso e coloco inserir barra atualizar tabela, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou trazendo uma tabela de ferros pra cá, pra esse desenho. Só de ferro negativo, do que está aqui. O TQS acabou de extrair, está vendo? E colocou esse desenho aqui. Colocou essa tabela aqui. Que acabou virando um desenho, porque vai virar um arquivo DWG. É isso, pessoal, que a gente tem que fazer. Quando eu tenho erro em tabela, eu clico aqui em erro em tabela. O TQS vai apontar uma linha pro elemento aqui que está com erro. Geralmente, na grande maioria das vezes, esse erro aqui é erro de numeração, tá? Quando a gente clica aqui em renumerar posições, isso aqui já resolve, ok? Então, resumindo. Edição rápida de armadura. Vai pro 3D do TQS e vai exportado. E tem algumas verificações. Lembrando que a gente tem que saber o que está editando. Desenho. É desenho. Uma outra coisa. Fez isso daqui, o que eu tenho que fazer? Arquivo verificado. O que é isso aqui? Eu vou fechar, certo? Vou clicar aqui. Vou voltar aqui em forro. Aqui é a mesma coisa de marcar aqui. Marcar como desenho verificado. O que é isso aqui? Quando ele tem esse Vzinho, quer dizer que você, projetista, revisou o desenho. E você tem que fazer isso pra cada um dos desenhos, pra cada um dos elementos do projeto inteiro. Ah, tem como vir aqui e selecionar tudo de uma vez e marcar como verificado? Não. Por quê? Qual que é a ideia disso aqui? É justamente... Isso aqui você está dando um check, você está dando aqui um ok e um desenho que você editou. Não é que o software gerou. O software vai gerar o desenho e a gente tem que editar e validar. Quem valida é o engenheiro. O software é só ferramenta. Então a gente tem que vir em desenho e por desenho e falar assim, eu verifiquei esse desenho. Não é vir aqui verificar, verificar e verificar. É verificar um por um realmente. Ver se tem alguma alteração a fazer. Fazer essas edições aqui, ele acabou não salvando. Deixa eu dar um duplo clique. Deixa eu vir aqui na tabela de ferro. Ok. Opa. Vamos vir aqui em geral, inserir. Deixa eu colocar aqui. Vamos colocar aqui salvar. E ok. Bom, agora salvou. E eu poderia ter pego, obviamente, o desenho que eu salvei com outro nome, né? Aqui o desenho que eu salvei com outro nome. Está vendo? Está aqui. Esses aqui são os desenhos que o TQS gerou. Esses aqui são aqueles que eu salvei como cópia. Então eu vou fazer edição onde? Nos desenhos que eu salvei como cópia. Aquilo que eu acabei de salvar. Como laje, forro, negativo, horizontal. Beleza? Pessoal, é o mesmo procedimento para viga e pilar. Vamos dar uma passada lá em viga e pilar também. Viga do forro. O que nós temos aqui? Selecionei aqui. Vamos pegar uma viga maior? Vamos pegar essa aqui. A V10. Cliquei em edição rápida de armadura. O que eu tenho aqui? Eu posso dar um duplo clique na armadura. Duplo clique, na verdade, eu posso dar lá na outra interface. Aqui eu venho em armaduras. Eu venho aqui em editar. Cliquei aqui, botão direito. Eu posso editar aqui a bitola. Posso editar o espaçamento. Posso editar aqui a dobra. Posso fazer qualquer edição que eu queira fazer. Só que quando eu venho aqui na edição rápida de armadura, eu tenho esse botãozinho aqui em verificar a viga. As armaduras que eu alterei, eu ainda posso fazer uma verificação de cálculos aqui. E atenção, o TQS vai fazer uma série de observações aqui, porque não é todas as verificações que ele faz. Então, qualquer verificação, está vendo? Ele vai ver se passa ainda. Traz aqui os diagramas, os esforços. Olha só que bacana. Para cada um dos trechos, para a cortante, para a torção. Ele faz aqui várias verificações. Não são todas, ele fala aqui quais que ele não está fazendo. Então, por isso que é necessário editar isso aqui com muito cuidado. Aqui está com duas barras de 10, por exemplo. Vou colocar duas barras de 8 porque eu quero? Não. O software já detalhou porque ele está cobrindo o AS. Ele está pegando um AS providenciado, digamos assim, um AS que ele detalhou, que ele tem que cobrir o diagrama do quê? Do AS calculado. Isso a gente já viu nas aulas anteriores de viga aqui com relação aos diagramas também. Os diagramas estão aqui, está vendo? Tem os gráficos aqui. Isso já foi visto, está vendo? A gente sempre tem que cobrir o diagrama. Mas eu posso fazer alguma edição. E eu prefiro, como eu falei para vocês, eu prefiro fazer edição aqui. Agora, quando eu faço edição aqui, essa daqui é a V10. Vou fechar. De qualquer maneira, depois eu tenho que vir aqui e dar um duplo clique para entrar na interface de desenho, ou então clicar na viga e clicar aqui no lápis. Eu tenho que voltar aqui para quê? Para poder gerar minha tabela de ferros. Ele gerou. Se tiver algum erro, ele já mostra agora. Clicou aqui no E, ele vai mostrar se tem algum erro. O que mais? Eu venho aqui e insiro a minha tabela de ferros. Minha tabela de ferros está aqui. O que mais eu posso fazer? Eu posso gerar aqui, lista de ferros desenhado. Quando eu clico aqui, o que eu tenho? Eu tenho aqui uma tabela de ferros desenhado. Isso aqui é um documento legal para poder colocar na prancha. Aqui eu tenho que salvar separado. Eu tenho que vir aqui e salvar. Essa daqui é a V10? V10 tab ou FFD, que é o que eu coloco. Ferro desenhar. F10 é V10 FD. Salvei esse desenho, fechei esse desenho aqui e voltei para a viga. Porque é um desenho separado, é um DWG separado que a gente coloca na prancha depois. Pessoal, edição de ferros aqui. A gente também pode fazer. Eu não gosto de editar ferro aqui. Aqui eu posso dar um duplo clique. Se eu der um duplo clique, eu troco a bitola. Aqui já não tem os diagramas. Aqui já não tem verificação. É desenho, acabamento para poder ir na prancha. Então, mais uma vez. Eu prefiro fazer edição de ferros na edição rápida de armaduras, que a gente já viu como fazer anteriormente. Só que de qualquer forma, eu tenho que passar pelo desenho. E depois que eu revisei, alterei o que eu quero, coloquei minha tabela de ferro, eu venho aqui e marco como verificado. Se você não marcar todos os desenhos como verificado, na hora de colocar na prancha, ele vai gerar um aviso. Vai escrever assim, não executar desenho não verificado. Algo parecido com isso. Ok? Então, por isso que é importante verificar todos os desenhos. A gente tem que verificar. Aqui a gente só está validando. De qualquer forma. Vamos lá. E para pilar não é diferente. Para pilar é a mesma coisa. Vamos pegar aqui pilares dessa mesma prancha. Está vendo? Tudo aqui foi gerado. Quando eu venho na edição rápida de armaduras, eu tenho ferramentas para poder fazer alteração. Se eu der um duplo clique aqui, ele vai deixar eu trocar bitola, deixar eu trocar aqui o arranque, fazer diversas edições. As armaduras também eu posso vir aqui e lançar armaduras, apagar armaduras. Eu não vou trazer isso aqui para o curso, porque principalmente para pilar, a gente acaba não editando muito pilar. Então, a gente faz verificações aqui e ajustes. A gente vê isso com detalhes lá nos cursos da plataforma, genabim.com. Links na descrição. Bom, e aqui é o seguinte. Quando eu venho em cálculo, quando eu clico aqui nesse botão verificar a sessão, a gente já viu isso anteriormente mais uma vez, está vendo? Ele traz aqui qual é o pior caso, o carregamento de AS máximo, cada um dos esforços das combinações, SD por RD, solicitação por resistência da sessão, por sessão resistente. Aqui eu tenho. Aqui eu posso verificar os efeitos locais nos pilares, também. A gente já viu isso antes também. A gente vê com detalhes lá no curso de multipovimentos, que é uma questão importante, esses efeitos locais em pilares, onde que eu tenho um momento crítico, se é no topo do pilar, na sessão intermediária ou na base do pilar. E que mais? E quando eu dou um duplo clique, aí o que eu tenho aqui? Isso aqui já está gerada a tabela. Deixa eu pegar aqui o P2. Quando eu dou aqui um duplo clique, eu estou na interface de desenho. Ou então, quando eu venho aqui e clico aqui no lápis, interface de desenho, o que eu tenho que fazer? A mesma coisa. Marco o desenho como verificado, obviamente depois de verificar, venho aqui na tabela de ferros para ver se não tem nenhum erro. Beleza. Vem aqui e insere a tabela. Você pode vir aqui, inserir a tabela, a tabela está aqui. Você pode gerar uma tabela de ferros desenhados. Esse aqui é o P3. Eu vou salvar esse arquivo, salvar como P3FD. Ferro desenhado. Beleza? Está aqui. E pilar, pessoal, que eu falei para vocês. Aqui é desenho agora. Deu um duplo clique? Posso alterar essas bitolas aqui, alterar o que eu quiser, mas eu não faço isso na interface de desenho porque eu prefiro utilizar para acabamento. Porque na maioria dos meus projetos, em 90% dos meus projetos, eu utilizo as armaduras em 3D depois de exportar no Revit para poder gerar documentação complementar. Tem um monte de vídeo aqui no canal da Engenharbin. Tem ali um vídeo que chama Revit Detalhamento TQS. Procure na lupinha, que você vai encontrar uma forma que eu detalhe. Procure na lupinha aqui no canal do YouTube também por OFE Estrutural, aqui no canal da Engenharbin. Você vai achar um plugin para poder agilizar esse detalhamento e mudar esse detalhamento do TQS lá dentro do Revit também. A gente muda completamente a documentação. Beleza. Mas o que a gente precisa saber para o nosso escopo desse curso até agora é isso, tá pessoal? Vou voltar na próxima aula para a gente trabalhar já com prancha, para poder montar aqui a interface de prancha do TQS. Vou pedir para vocês curtirem o vídeo mais uma vez. Comentem, feedback de vocês é muito importante. Um grande abraço e até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho